Oração por um tempo de ressurreição Irmãos e irmãs, amigos e amigas de oração, vamos juntos nesse momento orar para que venha sobre as diferentes áreas da nossa vida, ao nosso entorno, naquilo que está ao alcance das nossas mãos, naquilo que são sonhos e projetos também, no nosso interior, no nosso ser espiritual, venha um tempo de ressurreição. Quero encorajá-lo, encorajá-la a refletir também na passagem bíblica do Evangelho de João, no capítulo 11, o versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é a ressurreição e a vida, porque o Senhor provou isso com a sua própria existência. O Senhor veio a esse mundo em forma de homem. O Senhor que era o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Andou por aqui, em tudo foi tentado. Passou por morte, morte de cruz, que processo humilhante, tenebroso, degradante, vil, hostil, abominável, Senhor. E o Senhor suportou tudo isso. Foi morto por todas essas coisas, mas por amor a nós. Mas essas coisas não te mataram. Foi o Senhor que entregou a sua vida, mas foi morto. Ressuscitou, venceu a morte, destruiu o aguilhão da morte. Cravou, Senhor, o escrito da dívida que era contra nós na cruz. Nos garantiu vida eterna. A tua obra é completa, é magnífica. Pai, é indescritível, é incomensurável. Somos beneficiários da maior obra, da maior atuação, de toda a história, de um único justo, único que existiu. Morto por amor, dos seus amigos, daqueles que um dia iriam crer em ti, quando a maioria deles, ó Deus, bilhões deles ainda nem te conheciam. O Senhor dividiu a história, o Senhor é poderoso, Jesus. Quem é como tu? E o Senhor ressuscitou. O Senhor venceu a morte, a morte não pôde te reter. A morte agora, Senhor, ela se submete a ti. De modo que, quem crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em ti, como o Senhor disse, nunca irá morrer. Mas quando acabar essa existência aqui, terreno humana, vai passar para a eternidade. Inaugura o que jamais terá fim. Pai, como compreender, quão grande, quão maravilhosas são essas coisas. Por isso, Senhor, em ti há ressurreição o tempo todo. E nós duramos aqui hoje, Senhor, por um tempo de ressurreição na vida dos nossos irmãos. Desse povo que ora aqui todos os dias. Ressurreição de planos, sonhos, virtudes, visão, valores. Ressurreição, Senhor, de expectativas que já tinham se encerrado. Ressurreição, Senhor, na alegria de viver, na satisfação, no amor, nos casamentos. Ressurreição da comunicação que já foi exterminada por conta da violência, da agressividade, de não se saber ouvir, de não se ter paciência, de querer se ter razão o tempo todo. Ressurreição, Senhor, sobre a morte física, Deus, para que muitos estão caminhando por conta de enfermidades. Cessa acendendo decretos de morte. Oramos, ó Deus, também por muitas pessoas que deixam aqui nas nossas orações, nos comentários, ou que enviam para nós através dos contatos, motivos de oração, Senhor, diárias, ó Deus, que já estão mortas, enterradas, casamentos, empregos, carreiras, ministérios, maridos que já foram embora de casa, já vivem com outras famílias de uma maneira errada, antibíblica, ou esposas que fizeram o mesmo, ou filhos, ó Deus, que estão entregues às drogas, aos vícios, às prisões, mortos nos seus delitos, ofensas, pecados. Filhos que foram presos, ó Deus, estão encarcerados no sistema prisional, porque cometeram crimes, estão ameaçados de morte, jurados, ó Deus, amado de mortes, por criminosos, inescrupulosos, traficantes, pessoas que se envolviam em situações muito complexas, de fraude, roubo, dano, corrupção. Meu Deus, quantas situações que decretou morte sobre áreas, sobre pessoas, sobre sonhos, projetos, sobre famílias, sobre familiares, sobre cidades, sobre áreas da sociedade. Enquanto eu oro, Senhor, aqui, eu me lembro da Cracolândia, no centro de São Paulo, e nas inúmeras que existem em Brasil afora, áreas de morte, Senhor, de pessoas que não têm muito mais expectativa, não têm teto, vivem, Senhor, numa outra realidade, Deus. São todos homens e mulheres criados à tua imagem e semelhança, preciosos, a quem o Senhor ama e entregou a sua vida. São beneficiários diretos, Senhor, são alvo, Deus, de toda essa obra que oramos aqui agora de pouco. A obra da ressurreição e da vida. Pessoas que estão mortas, ó Deus. Então, assim como o Senhor fez com Lázaro, pedimos que, nesse momento, Deus, que estamos tirando a pedra aqui em oração, e o Senhor ressuscite esses que estão mortos, seja o tempo que for. O Senhor tem esse poder, só o Senhor tem esse poder. Basta um toque, uma palavra, um movimento teu, Senhor, e a vida vai voltar a brilhar, a nascer, a florescer. Ao cheiro das águas vai brotar de novo, ressuscitará. Só o Senhor tem o poder de, nos galhos secos de uma árvore qualquer, ver uma flor a brotar, como cantamos. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, Tu és Cristo, Filho de Deus, que havia de vir e veio ao mundo. Nós oramos a Deus pedindo que o Senhor ressuscite vidas, planos, sonhos, projetos, ministérios, carreiras, matrimônios, relações, segundo o teu coração, segundo a tua boa vontade, alinhados com o teu plano e o teu projeto. Oramos para que igrejas que estão falindo, murchando, sem força, sem liderança, sem membros, sem finanças, esquecidas, que os irmãos tenham pensado, Senhor, em encerrar as atividades, que estão morrendo, sejam ressuscitadas agora. Oramos, ó Deus, para que relacionamentos, ó Deus, que estão travados, mortos, comunicação que não acontece mais, familiares que não se falam, não se conectam, vivem em guerra, mortos, ó Deus, se degladiando, sejam ressuscitados, ó Deus, para a comunhão perfeita, para o amor, para o perdão, para a reconciliação. Oramos, ó Deus, para que aquelas fontes que estão mortas, secas, sejam ressuscitadas e volte a haver inspiração, pregação, palavra, abundância ministerial. Oramos, ó Deus, por aquele campo que já não produz mais, que está morto, seco, árido, para que venha a chuva dos céus, adubo do teu Espírito Santo, e essas áreas sejam revitalizadas pelo teu poder, através da nossa oração, que sejam ressuscitadas e voltem a frutificar grandes colheitas, ó Deus. Nós oramos por um tempo de ressurreição na vida dos irmãos, das irmãs, que oram aqui conosco, nos diferentes temas, ó Deus, onde eles percebem morte, fim, sepultura, vem a vida, vem a nascimento, vem a berçário, vem a sonhos, vem a novidades, vem um projeto, vem a ressurreição, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Oramos em teu nome, Senhor, também por aqueles que têm deixado seus motivos de oração aqui, pessoas que creem no poder da oração e concordem na oração, Senhor, juntos, diante de ti. Oramos por igrejas, por nações, por agências missionárias, por missionários, pastores, profetas, mestres, evangelistas. Oramos, ó Deus, pelos bispos da tua igreja, pelos apóstolos desse tempo, homens e mulheres, ó Deus, que se submetem a ti. Oramos, ó Deus, pelos seminários teológicos, oramos, ó Deus, pelas agências missionárias, pelas organizações, ó Deus, que operam a transformação, a ação social, expressam o caráter diaconal da tua igreja. Oramos, ó Deus, pelos campos não alcançados, por aqueles, ó Deus, que estão se despertando para fazer a tua obra de tempo integral. ressuscita sonhos, ressuscita todas essas organizações, ressuscita os projetos e os planos, ressuscita o sustento, aonde houve e a morte traz a vida que é em ti. Oramos por tempo de ressurreição, em teu nome, Jesus. Amém. Amém.